Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O presidente em exercício, Michel Temer, decidiu que a responsabilidade pela segurança dos Jogos Olímpicos será dividida entre o ministro da Justiça e o chefe do Gabinete de Segurança Institucional. E às vésperas da abertura do evento, o ministro do GSI do Gabinete garante que a estrutura de segurança montada no país vai garantir uma grande festa. Nós hoje temos, e é importante que todos saibam, uma estrutura de segurança integrada absolutamente integrada, preparada e capaz de garantir para os Jogos Olímpicos Rio 2016 uma segurança que permita as pessoas participarem dessa grande festa. O Rio de Janeiro dispõe da ordem de 7 a 10 mil policiais nas suas condições normais. Sem Olimpíada, são as pessoas que diariamente provém segurança para o Rio de Janeiro. 7 a 10 mil policiais. Hoje nós temos no Rio de Janeiro quase 45 mil pessoas envolvidas nisso. O Rio de Janeiro Olímpico está absolutamente seguro. Nós cumprimos tudo que qualquer país mais avançado e mais rico poderia cumprir para garantir essa segurança. Temos resultados para mostrar. Temos resultados para mostrar. O que nós cumprimos é fruto de um punhado de eventos já executados, iniciados lá atrás nos Jogos Pan-Americanos, passando pelos Jogos Mundiais Militares, que é maior que os Jogos Pan-Americanos. entramos na Rio mais 20, Copa das Confederações, Jornal da Mundial da Juventude, Copa do Mundo. Juntamos nisso um legado, um patrimônio muito grande de boas práticas, de conhecimento, de técnicas. Aperfeiçoamos os nossos profissionais em intercâmbio com outros serviços de inteligência, de segurança e de defesa de outras nações. Nós criamos cursos internos, compramos equipamentos adequados, montamos estruturas que eu acho que respondem. Ou seja, eu não vejo nada que tenha deixado de ser feito. Por essa razão e com a responsabilidade que decorre do cargo que desempenho nesse momento, posso dizer tranquilamente. Venham que a festa vai ser muito boa. Vai ser bonita. Após quase duas décadas de impasse, 17 anos para ser mais o exato, o Brasil volta a exportar carne bovina in natura para os Estados Unidos. Vamos conversar com a repórter Thaísa Dias, que tem os detalhes ao vivo para a gente. Thaísa, ótima tarde para você. Boa tarde, Jaime. Um acordo assinado entre Brasil e Estados Unidos prevê a volta das exportações da carne bovina brasileira in natura para o país norte-americano. Esse acordo estabelece que não sejam levantadas barreiras à venda da carne brasileira por questões burocráticas, desde que sejam cumpridas as exigências sanitárias e fitossanitárias. Essas exigências também estão previstas no acordo, como, por exemplo, a temperatura com que a carne deve chegar, as condições de armazenamento e outros critérios que garantam que o produto não fará mal à saúde do consumidor e nem trará impactos ecológicos indesejados. O Brasil já vende para os Estados Unidos carne bovina industrializada e, com a abertura comercial ao produto in natura, a expectativa é que haja um aumento das exportações brasileiras de 900 milhões de dólares. E aqui no Palácio do Planalto, Jaime, o presidente em exercício Michel Temer, recebe daqui a pouco o presidente do Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, José Roberto Maciel. Às cinco e meia da tarde, ele se reúne com o ministro das Cidades, Bruno Araújo. É com você, Jaime. Tá isso, obrigado pelas informações ao vivo do Palácio do Planalto. E hoje foi o lançamento da campanha de prevenção às hepatites de 2016, aqui em Brasília. O repórter Ney Pereira acompanhou uma ação em Planaltina, aqui no Distrito Federal, e tem mais detalhes sobre a importância da prevenção. Muitas pessoas são portadoras dos vírus da hepatite, mas não sabem. Por isso é importante fazer o teste rápido e o resultado sai em menos de 15 minutos. O tratamento pode ser feito de graça pelo Sistema Único de Saúde. Nós estamos em Planaltina, no Distrito Federal, onde estão sendo feitos exames de hepatite B e C. Para tirar as dúvidas, nós vamos conversar agora com a médica infectologista Sônia Geraldes. Doutora Sônia, qual que é a importância de fazer o teste? É que as hepatites crônicas, a B e C, que a gente está dando mais atenção para o Júlio Amarelo, é que elas são doenças silenciosas. É uma epidemia silenciosa, então você não vai esperar os sintomas para fazer o teste. Então, se você é uma pessoa que tem mais que 40 anos, a gente convida a você vir aqui em Planaltina, se você morar aqui, ou se não, você procurar um atendimento, procurar seu médico para pedir o teste de hepatite B e C. A hepatite tem cura uma vez diagnosticada, se ela tiver o estágio avançado? A gente tem que falar qual o tipo de hepatite, né? Sempre a gente tem que falar. Então, se a hepatite C, hoje a gente tem drogas muito boas, que podem levar à cura, né? Então, o que a gente tinha antes, que tinham drogas muito difíceis, hoje a gente tem drogas boas, que poucos efeitos colaterais e que levam à cura. A hepatite B, a gente tem tratamento, mas não tem cura, desde que crônica. Mas ela também, em todos esses tratamentos, são disponibilizados no SUS. A senhora tem uma ideia de quantas pessoas são vítimas dessas doenças aqui no Brasil? Então, a gente tinha uma estimativa que a gente podia ter um milhão e meio de pessoas portadoras de hepatite C. Então, aí a gente pode ter aqui no Distrito Federal 24 mil pessoas que tenham. Mas o grande problema disso é que é um inimigo silencioso, é uma epidemia silenciosa. A pessoa pode ter e não saber. Então, por isso que a gente convida e conclama todas as pessoas, no Júlio Amarelo e não só no Júlio Amarelo, que se você tiver mais que 40 anos, faça seu teste de hepatite B e C. Obrigado, doutora. O Sistema Único de Saúde oferece vacina gratuita para hepatite B em qualquer posto de saúde. De Planaltina, no Distrito Federal, Ney Pereira. Você viu aí, é melhor prevenir do que remediar. E o Ministério da Saúde liberou 420 mil reais para garantir novas equipes do programa Saúde da Família Fluvial. Essas equipes vão intensificar o trabalho realizado pelas Unidades Básicas de Saúde, onde são oferecidos atendimento médico, odontológico, de enfermagem, vacinação e realização de exames laboratoriais para cerca de 40 mil ribeirinhos nos estados do Pará, do Acre e do Amazonas. E um dos maiores projetos de fibra ótica subaquática do mundo, O projeto Amazônia Conectada completou um ano em julho, com o primeiro trecho de 242 quilômetros já concluído. O projeto pretende levar internet de alta qualidade para comunidades afastadas do interior do Amazonas. Para o chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia do Exército, General Juarez Aparecido de Paula Cunha, o empreendimento representa desenvolvimento para a região em várias áreas. O projeto Amazônia Conectada, ele é um projeto de construção de uma grande infraestrutura de telecomunicações na região amazônica. Significa o lançamento de fibras óticas subfluviais ao longo dos maiores rios da Amazônia, num total de 7.800 quilômetros de fibra ótica lançada. Esse projeto, ele vai representar um avanço enorme em várias áreas. Na área da saúde, por exemplo, será possível a implantação de telemedicina ou de telesaúde, como eles estão chamando hoje, dando suporte aos nossos médicos localizados em locais muito distantes. Nós teremos também um incremento bastante significativo na área da educação, com teleensino, a universidade que poderá chegar também àquelas cidades mais afastadas. Logicamente que na área de defesa, nós temos um grande interesse em levar a conexão a todos os nossos pelotões de fronteira. E para a população em si, significa levar o conhecimento, levar a internet, integrar toda aquela sociedade mais afastada, mais pobre, a nação brasileira. Então, o projeto significa integração na sua vida. Integração e cidadania, general. É isso aí. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou daqui a uma hora, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades nas nossas redes sociais. Boa tarde, continue com a gente, aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.